Eu tô grávida Grávida de um beija-flor Grávida de terra De um liquidificador E vou parir um terremoto Uma bomba, uma cor Uma locomotiva a vapor Um corredor Eu tô grávida Esperando um avião Cada vez mais grávida E estou grávida de chão E vou parir Sobre a cidade Quando a noite contrair E quando o sol dilatar Dará luz Eu tô grávida De uma nota musical De um automóvel De uma árvore de Natal E vou parir Uma montanha Um cordão umbilical Um anticoncepcional Um cartão postal É que eu tô Eu tô grávida Esperando um furacão Um fio de cabelo Uma bolha Uma bolha de sapão E vou parir Sobre a cidade Quando a noite contrair E quando o sol dilatar Eu vou parir Eu vou parir E vou parir sobre a cidade Quando a noite contrair E quando o sol dilatar Eu vou dar a luz Eu vou dar a luz Eu vou dar a luz